Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito das ondas no Google Sky. É isso que você está vendo aí na tela. Se você acessar este link, você vai ter uma visão bastante peculiar. Você vai ter aqui algumas ondas que parecem ir do infinito ao infinito. Essas ondas são compostas por esta onda amarela, mais visível. Essa onda que parece um arco-íris, digamos assim, tem várias cores. Tem um roxo meio vermelho, um azul mais que um verde, etc. Enfim, essa ondinha é menor. E esses esboços aqui de onda também, em preto. E muita gente se pergunta o que exatamente é isso. Eu, pelo menos até agora há pouco, tinha separado alguns casos de pessoas perguntando sobre isso. Eu vou abrir de novo, provavelmente porque eu falei em abrir duas vezes. Mas basicamente as pessoas encontram esse negócio no Google e se perguntam do que se trata. Por exemplo, aqui mandaram o Mistérios Inexplicados perguntando a respeito. Então nesse vídeo a gente vai explicar isso aqui. Essa foi uma sugestão de um inscrito há um ano atrás. Eu não vi a sugestão. Aí outro inscrito respondeu esse primeiro inscrito, acho que ontem, anteontem. Aí eu apareci lá porque eu recebi a notificação. Mostrei o que era, trocamos ideia. Perguntei se seria um bom tema para vídeo. Concordaram. Então eu decidi trazer o vídeo aqui. Mas antes, duas coisas. A primeira é que tem várias coisas aqui no Google Sky que são interessantes e que eu já abordei. Então pode ser interessante para você. A primeira delas você obtém quando você dá zoom aqui. Quando você vê essa área aqui encoberta. Esse aqui é o dragão vermelho e eu já falei sobre ele num vídeo de 2019. A segunda coisa, que na verdade não é só uma segunda coisa, são várias coisas. São os possíveis Nibiru ou Nibiru, planeta que eu já abordei num outro vídeo, que estariam no Google Sky. Um deles, por exemplo, fica aqui. As pessoas já alegaram que isso aqui seria Nibiru, entre várias outras coisas. Isso também é abordado no vídeo sobre Nibiru, que você pode acessar neste link aqui. Já até coloquei aqui no tempo em que isso acontece. Mas você também encontra o link bonitinho pronto lá no PDF. Agora sim, vamos para o vídeo. Então para a gente explicar isso aqui, a gente vai ter que primeiro entender o que o Google Sky está mostrando. A princípio você vai dizer, o Google Sky está mostrando o céu. Aqui está mostrando o céu infravermelho, aqui está mostrando o céu em micro-ondas, aqui está mostrando o céu sem nada. Tá, vamos deixar esse negócio um pouco mais complexo. O que o Google Sky mostra, na verdade, é uma coisa chamada de esfera celeste. O que seria a esfera celeste? Imagina que você sai lá fora, no céu, olha para o céu. Você vai ver as estrelas, ignora por enquanto a Lua, ignora os planetas, etc. Você vai ver as estrelas ali no céu. Quando você olha para o céu, você não tem uma noção de profundidade. Então, ah, essa estrela está mais perto da Terra que aquela. Essa noção não é uma noção que você tira ao olhar para o céu. Quando você olha para o céu, parece que está tudo ali na mesma distância, está tudo colado ali em cima, como se fosse uma abóboda mesmo, como se fosse, no caso, uma meia-esfera, desse jeito aqui. Se você ignora a Terra, então você tem uma Terra inteira abaixo de você, mas imagina que você consegue enxergar através da Terra. O que você vai estar vendo, na verdade, vai ser outras estrelas. Se você também ignorar a luz do Sol, você vai estar vendo ali outras estrelas para baixo de você. Então, qual que é a ideia da esfera celeste? Imagina que você se coloque no centro da Terra, imagina que o planeta Terra em si não exista, e você possa olhar para o céu ao seu redor. Quando você faz isso, você vai estar vendo as estrelas e você, mais uma vez, não vai estar tendo, assim, tanta noção de profundidade. Então, como que você pode fazer uma abstração dessa esfera celeste? Imagina que você está no centro e aí sim você traça uma casca esférica ao redor desse centro e, na superfície dessa casca esférica, vamos começar colocando na superfície interna, você pinta cada uma das estrelas. Então, você está no centro, você olha para qualquer direção, você vai ver essa superfície da casca esférica com as estrelas pintadas. Essa é a ideia de uma esfera celeste. E é isso que o Google Sky procura mostrar para vocês. Agora, uma esfera celeste, como eu disse, a princípio a gente colocou na parte de dentro de uma casca esférica, eletridimensional, ela precisa que você esteja no centro dessa construção para você olhar tudo ao redor. Então, imagina como se eu estivesse nessa sala, eu estou no centro dela e eu olho as paredes, olho tudo que está ao meu redor. Agora, o Google Sky não é isso, o Google Sky é um plano. E aí que a gente entra nas primeiras particularidades para entender, afinal de contas, eu já dei um spoiler aqui, por que que essa dita onda aparece. Então, tem mais um detalhe, eu tinha falado de uma casca esférica, o interior dessa casca esférica. A gente também pode inverter a imagem e colocar ela na superfície de uma esfera para produzir, por exemplo, um globo celeste, como esse aqui. Isso aqui é um modelo 3D e aqui é um próprio globo celeste que você pode comprar, por exemplo, com uma base em acrílico e tudo desenhado. Isso aqui mostra a visão que você teria do céu em determinados pontos da Terra. Essa é a ideia de um globo celeste. Mas aqui, a gente está representando a coisa numa superfície esférica. O que acontece quando a gente passa para um plano, como é o caso do Google Sky? A gente tem algumas deformações. Mas antes da gente prosseguir, vamos entender mais alguns elementos que estão presentes na esfera celeste. Então, eu já falei para vocês que a gente tem as estrelas na esfera celeste, certamente. A gente também tem uma coisa chamada Equador Celeste, que não é nada mais do que uma extensão do Equador Terrestre. Então, a Terra gira com uma certa inclinação do eixo. Logo, o Equador Celeste não vai ser nem o Equador da Terra, nem o Celeste, claro, uma reta aqui. Mas sim uma reta inclinada, desse jeito aqui. Então, você pega o Equador da Terra e estende. Você forma o Equador Celeste. A gente tem o percurso que o Sol faz. Então, é a chamada eclíptica. Esta parte aqui, esta parte aqui em amarela, corresponde ao percurso em que você vai observar o Sol fazendo no céu. Ah, por que você não desenha simplesmente o Sol ali pronto de uma vez? Porque o Sol se move, dá uma velocidade aparente muito maior no céu do que os demais corpos celestes. Então, você faz ali um traçado do percurso que o Sol vai realizar. E depois disso, você também tem a Via Láctea. Como assim? Se você olhar para o céu num dia sem poluição luminosa, então você provavelmente vai ter que se afastar da cidade para fazer isso, você vai ter que ir para o campo. Você vai perceber uma faixa mais luminosa no céu, um aglomerado de estrelas. Isso é a Via Láctea. E esse aglomerado, numa esfera celeste, ele se comporta como um dito aglomerado de estrelas que passe por toda a volta. Então, do mesmo jeito que a gente tem ali a eclíptica percorrendo toda a volta, a gente também vai ter a Via Láctea percorrendo toda a volta. Um exemplo não muito legal, porque não é feito para isso, mas de visualização dentro de uma casca esférica é o Google Earth. Então, você tem aqui a visualização da Terra e ao redor, apesar de que isso não está marcado em nada, isso só está simplesmente... É uma simulação bem fraquinha que mostra aqui a Via Láctea, mas você consegue observar todo o percurso como se você estivesse mesmo no centro de uma casca esférica. Desse jeito aqui. Legal. Agora, vamos entender um pouquinho a respeito de como que essa conversão de uma superfície esférica para uma superfície plana acontece. Bom, a gente está falando de globo celeste, então a gente tem uma esfera, a gente tem a superfície dessa esfera pintada, a gente pode também fazer paralelo com um outro tipo de globo que você certamente conhece, o dito globo terrestre. O que acontece quando você pega a superfície de um globo terrestre e você tenta passar para um plano? Você vai ter deformidades e você pode escolher qual forma você vai utilizar para passar isso para o plano. Você estudou isso na escola, são as ditas projeções. A gente tem uma série de projeções, como você pode verificar aqui. Essas projeções não tem assim, ah, essa projeção é melhor. A gente tem projeções que apresentam algumas características mais próximas do mundo real e deformam outras e vice-versa. Então, cada projeção que você adotar, você vai ter que lidar com algumas consequências, mas você vai ter que adotar alguma projeção. Quando você decide pegar a superfície de uma esfera e passar para um plano, você vai ter que tomar alguma decisão de usar alguma projeção. Qual projeção que o Google Sky decidiu usar? A mesma projeção que o Google Maps decidiu usar, que é a projeção de Mercator. Então, eu vou dar um Ctrl F, Mercator, aqui. Ele diz, inclusive, que a mesma imagem presente, tanto no Google Maps, quanto no... Mesma imagem, não, perdão. Mesma projeção, tanto no Google Maps, quanto no Google Sky. Então, eu vou dar um Ctrl F aqui, Mercator, você vai encontrar o site oficial do Google dizendo que a projeção de Mercator é a projeção utilizada aqui para pegar esse troço na superfície de um globo e espalhar em um plano. Uma das consequências da projeção de Mercator é que ela mantém proporções legais ali no Equador, mas deforma bastante quando você chega nos polos. Então, a Groenlândia na projeção de Mercator, que está aqui bem pequenininho, mas depois você pode pegar a Groenlândia no Google Maps, a gente vai fazer isso daqui a pouco, ela é bem menor do que parece, porque você tem uma deformidade muito grande conforme você se aproxima dos polos. Mas o que causa essa forma de onda nem é propriamente essa deformação. É, na verdade, um outro fator. Bom, quando você faz uma projeção de Mercator, você tem que escolher um Equador para desenhar essa projeção. E no caso da Terra, então, você tem aqui um globo terrestre e tal, qual que vai ser o seu Equador? Talvez você vai escolher uma linha que já existe chamada Equador para ser. É justamente isso que acontece aqui na projeção de Mercator, que é a projeção utilizada pelo Google Maps. Está aqui. Então, você passa de globo para o mapa, para um planisfério, e você observa que isso ocorre justamente em função do Equador. E agora tem um detalhe bem curioso envolvendo o Equador, envolvendo outras linhas que passem pela superfície terrestre. Como assim? Então, aqui a gente tem um globo terrestre no Google Earth, e aqui a gente tem em vermelho uma linha que eu acabei de traçar. Essa linha não é paralela ao Equador, certamente. Então, o Equador vai passar por aqui. Essa linha não é perpendicular também. Ela forma, vamos chutar, sei lá, 45 graus com o Equador, como você está percebendo aqui. E ela passa por diversos países. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui e vai passar por um plano. A gente vai pegar e planificar esse troço. Para isso, e aqui você vai ter que fazer uma certa gambiarra, você vai vir aqui no círculo que você traçou, vai exportar. Aqui, essa localização aqui é do vídeo da Frota Fantasma, que ficou aqui, sem que ignorem você. Aí você vai vir aqui, botão direito, salvar lugar como, e você vai colocar no arquivo KMZ. E depois? Depois, você vai ter que vir em algum site que faça leitura de arquivo KMZ. Por exemplo, este aqui. Aí você escolhe o arquivo, seleciona e joga para cá. Ele vai fazer duas coisas. E agora, talvez aqui, você até esteja pensando que essa linha vermelha esteja certa. Na verdade, não. Na verdade, essa linha vermelha reta, traçada, está errada. A linha correta, a linha que representa fielmente a linha que eu tracei aqui, é a linha em forma de onda. Esta linha aqui. Ah, por que a linha reta existe? Não sei. Provavelmente, por causa de alguma inconsistência no formato KMZ, então fingem que essa linha reta não existe. Foquem nesta linha aqui. Ah, eu acho que não. Eu acho que você está mentindo. Você está viajando. De onde você tirou isso? Bem simples. Vamos conferir. Vamos ver alguns países que ela passa. Então, ela passa aqui pelo Uruguai, deste jeito aqui. Ela também, olha só. Passa pelo Uruguai. Aqui é Mara, que não tem nada, mas depois ela passa por Gana e Togo. Então, vamos ver quando ela chega na África, para onde ela vai. Gana e Togo. Bonitinho. Beleza. Ela vai passar aqui pelo Niger, Shad, Líbia e Egito. Vamos ver agora para onde ela vai passar. Niger, Shad, aqui, Líbia e Egito. Ela vai passar por Israel, depois pela Síria, vai cruzar com essa linha fantasma que não deveria existir, e vai passar aqui embaixo do Mar Cáspio. Vamos lá. Israel, Síria, Mar Cáspio. Beleza. Agora é a luz que estão aí da vida. Turcomenistão, Uzbequistão, Kirguiqistão. Vamos ver se procede. É isso aí. Turcomenistão, Uzbequistão, Kirguiqistão. Provavelmente estou pronunciando tudo errado, mas tanto faz. Beleza. Ela está prosseguindo. A gente tem que dar uma organizada para entender exatamente o que ela está fazendo, mas ela está passando pela China. Está passando bem perto aqui da Mongólia. É exatamente isso que está acontecendo. A China, a Mongólia. Está passando perto da Mongólia. Eu acho que você já se convenceu, mas eu vou completar a volta. Ela passa pela Coreia do Sul. Beleza. Coreia do Sul está certinho. Passa aqui por essas ilhas ao sul. Beleza. Tudo certo. Bom, depois aqui a gente tem o mar de novo. E é bem chatinho de fazer a busca nas ilhas. Então, mas está aqui. Ela passa perto das ilhas Marshall. A gente consegue achar as ilhas Marshall aqui. Beleza. Passou bem perto das ilhas Marshall. Está prosseguindo. Ela passa aqui por esse conjunto de ilhas Tarawa. Vamos focar no nome dessa cidade aqui. Tarawa. Beleza. Tarawa. Está certinho. Está tudo correto. Aí agora, tá. Vocês já viram que o mar procede. A ilhas Cook está ali. Eu tinha usado as ilhas Cook como padrão para começar. Ok. Vamos encerrar o mar. Beleza. Ela chega aqui cruzando pelo Chile. E depois passa bem aqui em Montevideo. Não é? Exatamente. Em Montevideo. Vamos ver então para onde ela vai. E vamos encerrar a linha. E você vai ter certeza que essa linha é bem verossímil. Está aqui. Ela passa exatamente em Montevideo. Ou seja, o que a gente tira? Qual é a moral da história desse negócio? Quando eu traço uma linha fazendo aqui um círculo ao redor da Terra. Deste jeito aqui. Essa linha, ela, mais uma vez, não é nem perpendicular ao Equador. Também não é nem paralela. E ela é bem perto da circunferência máxima da Terra. Esses são alguns requisitos que você vai ter que cumprir. Ela forma uma onda quando você planifica. Essa é a moral da história. Então, aquilo que você vê como uma onda aqui, não necessariamente é uma onda. Isso pode ser simplesmente um círculo ao redor do globo celeste. Do mesmo jeito que a onda que você viu aqui não é onda nenhuma, na verdade. Isso aqui, na verdade, é uma volta circular, precisamente circular, ao redor do globo terrestre. Eu acho que esse é o melhor jeito de explicar, mas eu vou dar uma passada em outros dois jeitos. Um deles é você usar aqui uma função matemática. Porque isso aqui não é nada mais que uma função seno. Então, você está descrevendo matematicamente aqui um ponto que pode estar em qualquer lugar do perímetro dessa circunferência. E você tem uma certa distância do ponto ao Equador. Então, o Equador é uma reta. Você traça uma perpendicular aqui. E você mede essa distância. Quando você mede essa distância, você não está nada mais do que fazendo o seno. O seno de 30,5, por exemplo. E assim por diante. E quando você traça uma volta completa, você forma uma senoide. Deste jeito aqui. A outra explicação é uma explicação prática e uma explicação muito legal. Para isso, você vai pegar uma laranja. Você vai pintar um Equador. Você pode pintar o Meridiano, se você quiser. E você vai traçar um círculo bem parecido com o nosso círculo aqui. Esse círculo vermelho nosso no Google Earth é esse círculo preto aqui na laranja. Aí você vai descascar a laranja. E você vai ver que ela também forma uma onda. Deste jeito aqui. Beleza, já provei para vocês que uma onda aqui não significa nada a respeito de uma onda no mundo real. Mas a gente ainda não respondeu do que isso se trata. Antes, só uma breve observação. A órbita da estação espacial é essa aqui. E você pode fazer um tracking. Você pode seguir a estação espacial. Ver precisamente onde ela está. É o que eu fiz aqui. E olha só como a órbita da estação espacial se comporta. Também deste jeito aqui. Parecendo uma onda. Por que as ondas estão intercaladas aqui? Porque a Terra gira. Então, isso aqui é o efeito da rotação da Terra. Legal. Agora que eu expliquei do que se trata, eu mostrei o exemplo no Google Earth. Vamos ver o que cada onda seria e vamos encerrar o vídeo a partir daí. Primeiro, qual é o tamanho real dessas ondas? Dá para perceber que isso aqui vai até o infinito. Isso aqui vai para um lado e vai para o outro infinitamente. Qual é o tamanho real disso? Para você descobrir, você tem que ver as repetições. Então, eu marquei aqui nas setas. Seta de cada cor é uma coisa repetindo. Isso aqui repete aqui. Isso aqui vai repetir aqui. Isso aqui vai repetir aqui. E assim por diante. Então, para você eliminar as repetições, você traça duas linhas. Uma em cada pico, por exemplo. Se você preferir, você pode pegar um trecho maior. Uma em cada vale. Essa porção encoberta por esse retângulo aqui, ou seja, a porção em que a gente tem apenas uma seta de cada cor, corresponde ao que de fato existe do céu. Tudo que está para a esquerda, tudo que está para a direita, é simplesmente repetição da mesma imagem. A mesma coisa acontece no Google Maps. Se você muda para Globo, isso aqui fica repetindo infinitamente. A razão para você escolher essa representação, ao invés de você usar uma projeção concisa, num simples retângulo, é porque se eu estou aqui explorando o Pacífico Norte, por exemplo, opa, o mapa acabou. Vou ter que voltar tudo para o outro lado para ver, para continuar a minha exploração agora nesse sentido. Então, desse jeito, eu posso ir infinitamente no papel. Eu tenho papel limitado. Aqui no computador, não. Eu não tenho memória ilimitada, mas tem como você usar alguns artifícios para dar essa impressão de que você tem um mapa infinito. Então, isso não é uma cenóide que vai infinitamente no céu. Isso aqui é simplesmente daqui até aqui. Agora sim, vamos ver do que se trata cada coisa. O primeiro deles, eu acho que você já sacou do que se trata. O primeiro deles é visível tanto em micro-ondas, quanto no infravermelho, quanto no normal. Isso aqui não é nada mais que a Via Láctea. Eu tinha dito para vocês no começo, eu falei sobre a esfera celeste, perdão aí pelo trava-línguas, que uma das coisas que você veria na esfera celeste era uma faixa correspondente à Via Láctea que percorreria toda a esfera. E é exatamente isso que acontece aqui, é exatamente isso que você vê aqui. Você vê a própria Via Láctea percorrendo. Então, essa linha mais clara, amarela, é simplesmente a Via Láctea. Não é nada que você precisa se preocupar, não é nenhum tipo de fenômeno inexplicável. Eu acabei de fazer besteira usando os atalhos do teclado, mas ok. Agora vamos para as linhas mais finas. Vamos voltar no infravermelho para pegar essas linhas fininhas que vocês estão vendo aqui. Isso não aparece quando você vai para a visão normal, isso também não aparece quando você vai para o micro-ondas. Como você acabou de perceber, mas aparece no infravermelho. Do que isso se trata? Para a gente entender, vamos ver uma projeção de Mercator da esfera celeste. Isso aqui já é, mas isso aqui não tem todos os desenhos, não tem tudo o que a gente precisa. Isso aqui tem. Isso aqui tem as estrelas. Isso aqui tem a Via Láctea, que corresponde exatamente ao que a gente está vendo. Isso aqui contém uma outra faixa que vocês estão vendo aqui. Que diabos é essa faixa? Isso aqui é o percurso do Sol. Então, essa linha aqui segue o percurso do Sol. Mas o que diabos essa linha é? Essa linha é o Sol? Não, essa linha não é o Sol. Essa linha, na verdade, corresponde a calor emitido por poeira que está dispersa no plano da elíptica, no plano da eclíptica. O plano da eclíptica é também o plano de todo o sistema solar, de quase todo o sistema solar, de certa forma, porque os planetas tendem a formar mais ou menos um disco. É justamente nesse plano em que você tem uma concentração de poeira, e essa concentração de poeira emite aí um certo calorzinho que produz essas tiras que vocês estão vendo aqui. Você pode ler mais sobre isso neste site aqui. Esse site aqui corresponde ao próprio mapeamento que foi realizado. Ele descreve justamente que isso corresponde a um calor tênue emitido por poeira no plano do sistema solar. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem outra projeção. Vocês veem que a gente não tem mais uma onda para a Via Láctea. A gente tem uma linha reta. Por quê? Porque aqui o Equador passa a ser a Via Láctea. Qual que é o Equador aqui? O Equador aqui é o Equador Celeste. Da mesmo jeito que o Equador, nesta imagem, também é o Equador Celeste. Mas, nesta imagem aqui, o Equador é a Via Láctea. Logo, a Via Láctea fica reta e os demais não ficam. E onde que está a poeira do sistema solar? Está aqui. Este S que você está vendo aqui corresponde à poeira do sistema solar. Ah, tem mais, né? Tem essas coisas pretas aqui. O que essas coisas pretas correspondem? Essa coisa preta aqui, tem vídeo, dragão vermelho, assiste lá. Mas o que essas duas correspondem? Pois é, a imagem do Google Sky, ela vem de uma missão chamada IRAS. Esta missão aqui. Esta missão é de 1983, durou nove meses. E corresponde ao primeiro telescópio infravermelho lançado. Esse telescópio mapeou o céu, produziu aqui, essas belas imagens, mas não mapeou o céu inteiro. Mapeou somente 96% do céu. Então, essas duas tiras aqui, é justamente a região não mapeada do céu. É a mesma região que você vê nessa imagem aqui. Ah, isso quer dizer, então, que a gente não sabe o que tem nessa região do céu? Não. Se você trocar aqui, você vê o que tem nessa região do céu. Ah, mas a gente não sabe o que tem nessa região do céu em infravermelho? Também não. Por quê? Porque o IRAS não foi a única missão que foi realizada para o mapeamento do céu em infravermelho. A gente tem, por exemplo, a WISE, que foi realizada em 2009, que fez sim o mapeamento do céu mais completo. Que cobriu todo o céu, exatamente todo o céu. E aqui, mais uma vez, você tem o Equador no plano da Via Láctea. Por que a cor não é a mesma? Talvez você esteja se perguntando. Por que isso aqui está infravermelho? Isso aqui não está em uma cor que você enxerga a princípio. Essas cores que vocês estão vendo aqui são, mais uma vez, uma abstração. São uma correspondência que é feita entre uma leitura infravermelha, uma leitura de zeros e uns, de bits. Que bits se convertem para um valor numérico. Esse valor numérico, você pode exibir simplesmente uma matriz de pixels e valores numéricos, mas ninguém vai conseguir ver isso e entender exatamente o que está acontecendo. Então, você transforma isso para cores do espectro visível. Então, quando você fala isso aqui, é uma linha amarela que está no céu. Não, não é uma linha amarela. Isso aqui é uma detecção que foi feita no infravermelho, que você não enxerga, e que foi traduzida em cores no espectro que você enxerga, para você poder ver essa imagem bonitinha, do jeito que está aqui. Exatamente a mesma coisa que aconteceu nesta cena aqui. Então, com isso, a gente termina o vídeo e vamos para as conclusões. Nenhuma dessas três ondas que a gente observa, preta, mais fininha, mais bonitinha, e essa que estão movendo um dinossauro lá em cima, não sei o que aconteceu, mas dessa vez eu não assustei. E essa amarela correspondem a fenômenos inexplicáveis, fenômenos anômanos, não. Essas, em primeiro lugar, elas não são realmente ondas, mas sim são círculos que não são paralelos ao Equador Celeste, na esfera, celeste, claro, e que adquirem essa forma em função da projeção, está bem claro aqui. Onda mais brilhante é a Via Láctea. A onda menos brilhante, essa aqui bonitinha, é poeira do Sistema Solar, no mesmo plano do Sistema Solar, essa poeira emite calor. Ah, por que eu não vejo na imagem natural? Porque isso aqui é imagem mesmo, isso aqui é luz, emissão de luz. E a poeira no Sistema Solar não é tão suficiente assim para você ver isso aparecendo aqui, quanto o que acontece quando você vê infravermelho. E a marcação preta corresponde simplesmente a uma região não mapeada em 83, mas que a gente já mapeou várias vezes depois disso. Antes de terminar o vídeo, quero agradecer a Júlia, que eu esqueci de agradecer, que me ajudou pra caramba no vídeo do Castelo de Coral, que me ajudou a entender como que aqueles guindastes funcionavam, por que que aqueles guindastes funcionavam, se aqueles guindastes realmente funcionavam. Então, valeu mesmo pela ajuda. Em breve a gente se vê. Falou.